Pessoal, beleza? Recentemente eu fiz um vídeo a respeito dos pneus Assurem-se, né? Tá? E eu mostrei ele pra vocês no meu carro e tudo, ó. Eu tirei eles, né? Eu troquei esses pneus aqui em 6 de junho de 2016, tá? Meu carro tava com 88.573 km, tá? Eu troquei eles hoje, no dia 29 de abril de 2019, com 136.782 km. Então esses pneus aqui, eles andaram mais ou menos 50.000 km, tá? E esse aqui é o estado deles, tá? Vocês podem ver que dava pra rodar um pouquinho mais, né? Com esses pneus aqui que eles não estão ruins, tá? A marquinha aqui. Mas eu quis trocar, né? Eu quis trocar porque eu viajo muito e falei, é bom trocar, tá? Ó, tá? Então é isso aí, pessoal. É... Pra manter esses pneus assim, eu sempre alinhei, tá? Nunca mais do que do 10.000 km. Às vezes o carro... Deu alguma estranheza, assim, de alinhamento, tá? Alguma folga, eu sempre alinhei antes, tá? Não esperei os 10.000 ou chegar perto, tá bom? Então, se a gente tomar cuidado, dura bastante, tá? Vocês podem ver que o gasto dos 4 é uniforme, ó. Não tem um gasto... Aqui foi gasto por igual os 4, tá? Tem dois aqui, que eles estão mais gastos, tá? Mas, mesmo assim, eles foram gastos uniformemente, ó. Vocês podem ver. Então, é um pneu aí que eu indico pra vocês, tá? Assurem-se, tá? Acredito que quem comprar não vai ficar decepcionado. Você encontra eles aí... Ahn... Com um bom preço, tá? Na internet, tá? No caso aqui, quando eu comprei, eu comprei na... De Pascoal, tá? Então... É isso aí, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês, tá? Beleza? Abraço a todos. Fica todo mundo com Deus.